Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia Ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Vão chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim 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 Tem todas as fonte которas Você lembrou воспри cloudar É aquele banheiro Mãe lhes mônios, o que o dia se guia písse, o clámas se guia pôteis, mas você se põe, põe, põe. Cárdia meu, cor do trono, a cartão do mundo guarda. Cárdia meu, cor do trono, a cartão do mundo guarda. Cárdia meu, cor do trono, a cartão do trono. Cárdia meu, cor do trono, a cartão do trono. Cárdia meu, cor 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 do trono.